Abertura 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 Hipp kelim certain Abertura Abertura Iliko Baja Ali deste o jogou pra cima é um desvito é um desvito é um desvito é um desvito um desvito é o coteiro agora um desvito um desvito foi um desvito É que eleva mais, Beteião, e eleva ao escra. O caminho é bom para o Ereden Cohen, o que não chega emotecão. E o que faz ele é eitza? É isso, está a idade de pronto. Apoel pt'tecava, o que é? Ereden Cohen, 2 e 1. Descara, o grande appuel pt tecava. E um baliando por tésselpapa. E é isso. Apoel pt'tecava, tem um palco de 10, ... ... ... ... ...